Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Assumpção, no Paraguai, onde participa da edição de número 52 da cúpula de presidentes do Mercosul. O encontro pretende discutir uma agenda digital sobre comércio eletrônico, segurança de dados e comunicação entre os países membros do grupo, além de avançar em acordos com outros grupos, como a Aliança do Pacífico e a União Europeia. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou o caráter de integração do bloco e afirmou que o Mercosul recuperou sua credibilidade. Nós unimos esforços para buscar não um desenvolvimento qualquer, mas um desenvolvimento compartilhado, um desenvolvimento que alcance a todos os nossos países e, particularmente, a todos os nossos cidadãos. A integração, aliás, não é apenas um fenômeno político, mas deve ser um fenômeno social e, por isso, estar, na verdade, a serviço das pessoas. Deve, naturalmente, ajudá-las a ter mais oportunidades e mais bem-estar. E melhorar a vida das pessoas não requer apenas palavras, requer clareza de ideias, capacidade de diálogo, energia para enfrentar assuntos que se arrastam por anos e anos. E é isso que estamos fazendo no Mercosul, todos nós que o integramos. Ainda em seu discurso, o presidente Temer fez um balanço das ações do bloco. O crescimento da economia dentro dos países membros e o avanço das negociações externas com outros grupos aumentaram a competitividade de produtos e a geração de renda para os países. O presidente destacou também a importância de se refletir sobre o futuro do Mercosul, especialmente em relação ao combate ao crime organizado. Uma questão que nos mobiliza muito no Brasil e que tem sido objeto de vários encontros entre as autoridades dessa área que eu vou mencionar e os países do Mercosul, é a questão da segurança pública. O crime organizado hoje não é mais nacional, ele é transnacional. Ele agride valores não apenas de um país, mas de vários países. Essas organizações criminosas lançam suas redes a países irmãos, a países, o Brasil e outros tantos, que fazem fronteira com o nosso país. E, infelizmente, isso aflige nossas cidades, nossas famílias, nossos jovens. Tem um custo humano inaceitável, ao qual se agregam, convenhamos, perdas econômicas, que são extremamente preocupantes. Portanto, o Mercosul pode ajudar a fazer diferença, peço licença para insistir nesse ponto, pode ajudar a fazer a diferença no combate a esse flagelo. E começou hoje o pagamento do PIS-PASEP para trabalhadores com 57 a 59 anos. A Caixa é responsável pelo pagamento do PIS. Já o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do PASEP. Nesta primeira etapa, quase 3 milhões de brasileiros terão direito ao saque das cotas. O valor disponível ultrapassa R$ 4,5 bilhões, que poderão ser sacados até 29 de junho. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo, destacando que os recursos devem ajudar milhares de famílias e também a movimentar a economia. Trago uma boa notícia para milhares de famílias brasileiras. Acabo de autorizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a entregarem para você, trabalhador, um dinheiro que é seu e que estava retido no fundo do PIS-PASEP. Se você trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988, vai poder sacar o seu saldo e quem tem direito ao PIS e possua conta na Caixa vai receber sua parte direto na própria conta. Quem tem direito ao PASEP e possui conta no Banco do Brasil também receberá o crédito direto na conta. Todos os brasileiros que tiveram carteira assinada em algum período de 1971 a 1988 podem procurar essas instituições para saber como fazer o saque do PIS-PASEP. Quando subiu o governo, há dois anos, disse que iria recuperar a economia do país. E com a economia mais forte, liberei para você o saldo das contas inativas do fundo de garantia. Depois, tivemos os primeiros saques do PIS-PASEP, dinheiro que foi direto para o seu bolso. Agora são mais R$ 39 bilhões que vão ajudar os brasileiros a pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar um móvel novo para a sua casa ou até poupar esse recurso para outro momento mais para frente. Fico feliz em dar essa notícia porque vai melhorar a sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Meus cumprimentos a todos. Grande abraço. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, visitou no Comando de Operações Navais da Marinha, no centro do Rio de Janeiro, um projeto que monitora toda a área da Baía de Guanabara. A ideia é expandir esse monitoramento e usar as informações para ajudar no combate ao crime organizado. Durante entrevista a jornalistas, Jungmann defendeu a ampliação da intervenção federal no Estado por mais um ano. Eu acredito que os futuros, ou seja, quem for o governante do Rio de Janeiro, agiria de bom senso, se dispusesse a prolongar pelo menos por mais um ano essa intervenção. Porque é o tempo necessário para que a gente possa concluir. Eles já têm um legado, inclusive o planejamento que foi colocado à disposição já coloca um legado mais para frente, não apenas encerrar no dia 31, mas deixar as coisas organizadas daí para frente. E os resultados vão aparecer, como a gente sempre disse. Então, eu acredito que está no bom caminho e a gente vai ter resultados. Para a intervenção no Rio de Janeiro ser prorrogada, é preciso que o novo governador a ser eleito este ano faça o pedido de renovação do prazo a partir da posse em janeiro de 2019. E o governo federal prorrogou por mais 180 dias a atuação da Força Nacional no estado do Mato Grosso do Sul, no município de Carapó. O reforço é para reprimir conflitos agrários por questões fundiárias e coibir o tráfico de drogas, armas, munições e contrabando na região da faixa de fronteira com o Paraguai. A ação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública é uma resposta a pedido do governo do estado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho